O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Unesp de Arassatuba deve voltar a receber em breve animais resgatados nas matas da região. O recebimento de animais foi suspenso em setembro do ano passado por falta de verbas. Apenas os animais que já estavam sendo tratados permaneceram no local. Para poder custear as despesas, a Prefeitura realizou um chamamento público. Com isso, empresas interessadas em assumir o atendimento poderiam se cadastrar. Mas apenas a Associação Mata Ciliar, que já é responsável pelos atendimentos, demonstrou interesse em prestar o serviço. A associação deve receber R$ 90 mil por mês do município para ampliar o atendimento e voltar a receber animais resgatados. A maioria dos animais tratados no Centro de Reabilitação são vítimas de atropelamentos ou queimadas. E o chamamento público ainda está em fase de contestação. O prazo vence daqui a quatro dias. Depois disso, começa a fase de homologação do contrato. Só então, os animais poderão ser levados para o centro e ainda não há um prazo definido para isso. Então, os animais poderão ser levados para o centro de reabilitação.